E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Sávio Motovlog, vamos lá para mais um vídeozão. Muita gente cobrou e pediu, Sávio, cadê tua queda, mano? Pois é galera, eu sofri um acidente na minha última trilha, tá? Faz oito, nove dias aí, me ralei pra caramba, ó, deixa eu ver aqui, aqui já tá melhorando na verdade, ó, mas aí eu ralando o braço. Quem me segue no Instagram, no arroba Sávio Motovlog, viu né, eu mostrei com mais detalhes, indo pro hospital e tudo mais, mas aqui eu vou trazer pra vocês do YouTube como é que foi, vou mostrar o vídeo, tá? De como foi meu acidente, como foi depois do acidente e como foi eu indo pra casa depois do acidente. Atenção aí, porque esse vídeo pelo menos vai trazer informação pra vocês aí do que fazer, de cuidados, cuidados na trilha, pra não acontecer isso com vocês e cuidados na hora do socorro também, tá? Então fica atento aí, vamos pro vídeo. Mas antes, deixar um recadinho pra vocês, tá, ó? Galera, rifa da pop rolando lindamente, tá? A ação da pop aí, ó, essa popzinha minha, toda equipadinha, linda, coisa mais linda do mundo, velho. Top, a moto mais econômica do Brasil, menor custo de manutenção, velho, a moto pra quem pensa em economia. Ou sete mil reais no Pix. Lembrando que também tem prêmio pro segundo lugar de mil reais e pro terceiro de quinhentos reais. Então, corre que a rifa tá top. Cuida lá, vou deixar o link na descrição e fixado nos comentários, tá? E sem enrolação, vamos lá pro acidente. O vídeo, aqui foram os vídeos anteriores, mas aqui realmente começa o acidente. Vamos assistir junto, tá, galera? No final eu vou contar o que foi que houve aqui, na GoPro, porque tem uma coisa aí que deu errado o negócio. Vamos lá! E aí, galera, sejam muito bem-vindos. Velho, pra você ter uma ideia, ó, como as coisas nesse dia aconteceram. Primeiro, minha esposa acordou com um pesadelo de manhã, falando que teve um pesadelo, não sei o que e tal. Eu sei, não sei se vocês acreditam ou não, comentem aí. Mas o dia começou me dando vários sinais. Primeiro, ela com um pesadelo. Segundo, a CRF não queria ligar. Quem me acompanha no Instagram viu aí que sábado passado eu empurrei a moto no meio da rua. Levei a moto pra oficina. A trilha era de uma hora da tarde, eu saí da oficina de uma hora da tarde. Então, já atrasei a trilha, né? Vários sinais, mano. Vários sinais que tinha algo de errado nesse dia. E eu ignorei todos. Assim que começa a trilha, ó. Uma batida, um acidente. Carinha. Vários sinaizinhos. Sejam bem-vindos ao canal SarMotovlog. Vamos lá, a trilha hoje tá boa, viu? Galera, pra quem não sabe, eu sempre pego esse caminho, tá? Quem já conhece aí, assiste sempre os vídeos, vê que muitas vezes eu começo a trilha aqui. Eu começo a gravar depois da ronda, tá? Geralmente. Mas dessa vez eu gravei antes. Timinho tá bom, Timinho tá bom, ó. Eu tava feliz, velho. Animado pra andar, doido pra andar. Tinha acabado de agitar umas coisinhas na moto. Eu prometo. Tinha passado, na verdade, amanhã na oficina, né? Ajeitando. Galerinha, Timinho rápido, que anda bem, que eu conheço. Então, trilha já vai ser top. Já deixa o likezão aí no vídeo. E bora lá. Opa, carrinho. Primeira dica. Eu já fiz uma coisa meio errada aqui. Eu tava meio que pra esquerda, tá vendo? Meio na contramão. Tenham cuidado, galera. Ao andar, em estradão, entendeu? Na rua, quando tiver de moto de trilha. Tanto moto de trilha não freia tão bem. Os pneus são de cravo. Eles escorregam nesse tipo de piso. O pneu é bom pra areia, mas aqui não. Tenham cuidado. Laudex. Esse lugar que a gente vai acelerar aqui, não é nenhum lugar pra gente tá acelerando desse jeito. Essa GoPro tá boa. Geralmente eu vou devagar. Baixa a bacana assim aqui nela. Eita. Nessa hora eu tô até regulando a GoPro, né? Eu fico vendo a imagem e tal. Eu já tinha testado antes o áudio, tava tudo ok. Então essa hora que eu regulo e tal. Geralmente eu nem posto essa parte, sabe? Mas eu vou mostrar pra vocês. A galera começou a acelerar e eu nem colo muito atrás, vocês já sabem, né? Pra não pegar pedra na lente da GoPro. Hoje a trilha é de poeira, porque não choveu. E ó, não sei se no vídeo dá pra perceber, mas aqui ó, eu não tenho visibilidade nenhuma. Eu vejo poucos metros na minha frente, entendeu? E depois eu já começo a não ver nada por causa da poeira. Na GoPro não parece muito, porque a GoPro o que ela faz? Ela ovaliza a tela e dá distância. Então, no vídeo parece que tá bem longe essa poeira, mas na realidade tá bem próximo. Tá daquele modelinho. E aí nessa rua que eu vou cair, tá? É capado de quebrar. Poeira e terra. Ó, escuta aí, viu? Não tô vendo nada aqui. Se tiver uma vala, vai ser um susto. Eu acabei de falar, ó. Poeira que só aqui, não tô vendo nada. Se tiver uma vala, vai ser um susto. Exatamente. Aqui já tem uma vala, ó. Eu peguei um pouquinho pra esquerda ali e desviei dela. Eu sabia que tinha outra lá na frente, é onde eu vou cair, tá? A moto hoje tem uns belzinhos, mano. E aí o vídeo para. Vou explicar porquê, tá? É, sabe? O que foi que houve que o vídeo parou aqui? Né? Eu vou cair numa vala um pouquinho mais à frente ali. Deixa eu ver se consigo mostrar. Vai, Vídeo. Eu acho que não vai dar pra aparecer, não. Mas eu caio numa vala ali, próximo dessa última moto que vocês estão vendo lá na frente, ó. Então eu caí mais ou menos ali. O que aconteceu? Não, na verdade aqui, ó. Nessa primeira sombra que vocês estão vendo é a vala. Tem uma sombra de uma árvore. Essa primeira árvore aqui, perto do lixeiro, não. A outra sombra, mais na frente. Então, essa sombra aqui, ó. Ai, peraí. Aqui. Um pouquinho... Cadê? Aqui. Um pouquinho reto com o meu dedo. Vocês vão ver aí. Pra baixo na sombra. O que aconteceu? A vala tem mais ou menos... Um pouquinho menos de dois palmos. E vou explicar o que eu acho que eu fiz de errado, tá? Não sei explicar como foi essa queda minha. Eu passo por aí sempre. Nesse momento que eu vi a vala, eu não tava vendo direito, né? Pé da poeira. Mas assim, o que é que eu poderia ter feito quando eu vi a vala? Ficado em pé na moto. Primeira coisa, né? Porque aí eu alivio... Eu uso minhas pernas e meus braços como uma suspensão também, né? E aí eu poderia ter amortecido essa queda. Essa pancada. Eu fiquei sentado. Eu meio que não tive reação. Eu meio que achei que não ia cair com essa vala, entendeu? Eu sempre passo aí, mas nunca passo dentro da vala, né? Eu passo no cantinho da esquerda, onde a galera passou, ou na direita. E aí não sei por que eu falando, me distraí na hora e dei dentro da vala. Quando eu dei na vala, eu tava sentado. E eu não esperei, não fiz tanta força, que eu achei que eu não ia cair. Então quando eu dei uma pancada na moto, a moto foi pra direita. O lado daquela cerquinha branca ali que vocês tão vendo lá na frente. Então ela bateu, voou pra um lado. E eu passei por cima, assim, meio que de lado do guidom. E caí. Na hora de cair, eu botei esses dois irmãos assim, ó. Abracei aqui no peito. E caí com esse lado esquerdo do corpo no chão, assim, de lado. Mano, eu mesmo de roupa aqui, de camisa longa, né? Me machuquei. Me rasguei todinho aqui. Isso aqui tava tudo cheio de casca de ferida. É porque já melhorou. Mas me rasguei todinho. Uma dor muito forte nesse pulso. Ainda tá doendo, ó. Eu mexo, mas com muita dor aqui, ó. No pulso. E nesses dois dedos. Eu não aguento nem estralar os dedos, assim, ó. Mano, eu não aguento nem fechar a mão. Fazer força. Não tenho força nos dedos. Nesses dois dedos do meio aqui, ó. E nem no pulso. Então tá muito doido aqui. Já tem nove dias, tá? E tá doendo muito. E nessa facada que eu dei aqui, imagina esse meu pezinho aqui, cem quilos, voando aí com uns, sei lá, quarenta, cinquenta por hora, no chão, né? Quando eu caí no chão, eu dei com todo o corpo aqui, ó, os dois pulsos, pressionando meu peito. Outra dica. Eu tenho um colete, velho. E não botei o colete nesse dia. Acreditam? Pois é. Eu tenho um colete todinho aqui que protege o ombro. Inclusive essa parte aqui, ó. Tinha protegido também. Eu não botei o colete nesse dia. Não sei por quê. Não sei por quê. As coisas não deram pra acontecer. E aí essas duas mãos minhas bateram muito forte, né? O meu peso todinho contra o chão, mais a velocidade. Que machucou muito minha costela. Então, na hora, eu vou mostrar aqui o que aconteceu na hora, depois. Vamos pro outro vídeo. Na pancada, a GoPro, do nada, parou o vídeo. Esse vídeo eu não pausei, não, tá? E ela separou o vídeo em dois pedaços, ó. Ela veio pra cá, ó. Do nada. O que aconteceu aí? Eu caí. Fiquei deitado. E aí chegou o Cris, ó. Esse que tá aqui do meu lado. É a última moto que tá no vídeo anterior lá. Então, depois que eu... Sim, a minha pancada foi aqui nos peitos. O que machucou o meu pulmão e minhas costelas. Não quebrou, tá? Eu fui pro hospital, fiz raúx e tudo. Não quebrou, mas machucou. Então, eu já não conseguia respirar aí nessa hora. Eu caí e pensei, meu irmão, deu ruim, deu ruim. Eu comecei a mexer os dedos pra ver se tinha quebrado alguma coisa. Não pegou no vídeo aí. Mas eu fiquei assim, ó. Olhando e mexendo os dedos pra ver se tinha quebrado a mão. Porque eu achei que tinha quebrado esse pulso aqui. Doía muito na hora. Mas eu comecei a mexer um pouquinho e vi que não tinha quebrado, né? Porque se quebrasse, eu não conseguia mexer ele. Tava doendo muito. Você não imagina uma dor. E o peito é o que mais doía. Eu não tive ar. Eu não conseguia nem falar na hora da queda. E eu achei que eu ia morrer sem ar. Eu fiquei procurando ar e não vinha ar. Eu tô com o capacete aqui ainda. Nessa hora eu não tava conseguindo respirar. A GoPro parou o áudio. Depois eu vou mostrar. A pontinha do microfone dela, da GoPro, empenou. A pancada foi muito forte na GoPro. Por isso que ela realmente deu esse bug aí. Ela perdeu aí um minuto. Um minuto não, um pouquinho menos. Ela bugou aí por 20 segundos aí. Parou o vídeo e começou outro vídeo. Sem eu que mexer nela, viu? Só da pancada. Será que foi forte? Rasgou todinho aqui do lado da... Aqueles da GoPro. Ainda bem que é uma proteção por fora. Quebrou o microfone e rasgou o capacete aqui do lado, né? Isso de cabeça. E o resto foi pancada no peito. Mano, essa pancada... Foi a maior queda que eu já levei de moto, assim. Que eu realmente achei que eu ia me dar mal, velho. Que eu ia morrer. Dá dor. Então, sim. A moto ainda virou e deu com o pneu traseiro em cima de mim. Então, nesse momento, Cristian acabou de puxar a moto de cima de mim. Que é a traseira da moto. A roda traseira estava em cima das minhas pernas. Então, ele puxou. E, nesse momento, ela cortou essa parte, né? Que ele puxou. E que eu estava deitado. Nesse momento, ele me ajudou. Puxou minha mão para eu levantar. Eu levantei e não aguentei, ó. Tá sem áudio, tá? Ó. Eu levantei e não aguentei ficar levantado. Deitei de novo. Eu estava com muita dor. Ele perguntando. Tu tá bem, velho? Aí eu, não. Eu mal conseguia falar, mas eu falava. Não, tô não. Não, não, não. Morrendo sem áudio. E aí ele, tu tá bem, velho? Não sei o que e tal. Vou tirar teu capacete aqui para ajudar a respirar. Outra coisa errada, tá? Galera, não deveria ter mexido do capacete, tá? Então, aqui ele começa a dizer, ó. Vou trocar pra você pra tu respirar melhor. Porque eu não tinha água. Eu não conseguia falar. Ele falava comigo, ó. E eu não respondia. Ele diz, mano, tu tá bem? E aí eu, não, não. Só falava não. Tô bem, não. Tô bem, não. Tá doendo muito. Mas aí eu já tinha mexido meus pés, né? Já tinha, ó. Na hora que eu me levantei, eu mexi meus pés. Mexi as mãos. E estava vendo que não tinha quebrado nada. Mas a dor no peito era... Mano. Mortal. Deixa eu trazer esse ruído aqui. Dor no peito muito forte. Eu achei que ia morrer. Ele tirou meu capacete, ó. Parabéns aí, Cris. Posicionou perfeito, ó. Nota 10 pro câmera, viu? E, mano, eu tava morrendo de dor. Olha aqui deitado, ó. Ele pega na minha mão, pergunta como é que eu tô e tal. E eu tô mal, velho. Tô mal. E toda hora eu boto... Vocês vão ver muito com a mão assim, ó. Essa mão esquerda no peito. Porque toda vez que eu respirava, doía. Respirava, doía. E doía toda hora, muito. Eu tô lá, morrendo de dor aqui, ó. Essa hora... Piora. Aí ele disse... Deixa eu também se eu levanto. Olha a minha cara. Eu tô branco, velho. Os meninos até falaram isso. Eu tô branco, ó. Eu não tinha força pra me levantar aí, ó. Eu fiquei meio assim, ó. Mas doía muito, ó. Pode ver que minha mão esquerda vai logo pro peito, ó. Direita, na verdade, né? É. Toda hora no peito que eu achei que tinha quebrado isso aqui, ó. Tinha alguma coisa errada. Esse carro tava atrás de mim. Ele viu o acidente todinho. E aí a galera, nesse momento, volta, ó. Naldo volta. Neto, ó. A galera volta. Eu vou pro outro lado, ali. E aí Naldo fala com o cara do carro, que viu o acidente. E aí a galera vai lá me socorrer e falar comigo. Nesse momento, eu fiquei em pé, né? Eu tentei ficar em pé, mas não consegui ficar em pé. Olha a cara de Naldo preocupado, velho. O homem ficou muito preocupado mesmo. Vou adiantar aqui, porque ele vai girar a câmera pra lá. Valeu, Cris. Se garante. Neto aí, ó. Recolhendo minha bolsa. O carro passou. O Neto levantou minha moto. Valeu, Neto. E aí Cris volta, né? Aí Cris é o cameraman. Ele afasta minha moto ali pro lado. Pega o capacete e gira pra poder me filmar. Mano. Como eu disse. Depois da queda, eu tentei ficar em pé. Eu não conseguia ficar em pé, velho. Muita dor. Muita dor no peito. E eu disse à galera logo. Ó, eu odeio pro hospital, velho. Eu só vou pro hospital quando eu tô na morte, assim. Porque eu vejo que eu vou morrer, eu vou pro hospital. E nessa hora eu falei. Mano, eu preciso ir pro hospital. Só que aí eu não queria chamar o Samu. Tem uma ambulância. Assim, eu sabia que eu ia conseguir ir pra casa ainda, pelo menos. Pra trocar de roupa, né? E aí a galera perguntando aqui. E aí, sabe? Eu disse. Meu irmão, tá doendo muito aqui. Eu tenho que ir pro hospital. E aí ficou conversando um pouquinho. Quanto eu melhoro e tal, né? Mas eu já falei. Não, menino. Velho, tá doendo muito. Mas aí, assim. Eu já tava me acalmando já, né? Pode ver que minha cara já tá melhor. A minha mão esquerda, ó. Não sai do peito. Porque toda vez que eu respirava, doía. E quando eu falava, também faltava ar. E eu não conseguia terminar as frases. E aí eu tô olhando meu braço. Tá todo rasgado. Tô preocupado aí. Porque eu sabia que eu ia pro hospital, velho. Eu dei pro hospital. Então, ó. Foi isso. Eu fiquei ali melhorando um pouquinho. Aqui fora, com o menino, vão desligar a câmera. Que eu olhei pra câmera e tava piscando, né? Eu falei. Desliga ali a câmera. Que deve ter bem uns 20 minutos gravando. E, mano. Foi isso. Dica pra vocês. Não mexam na pessoa quando cair, tá? Eu ainda tomei um remédio aí. Tomei água. Os meninos me deram remédio pra dor. Me deram água. Eu sei que a intenção é ajudar. Mas aí, algumas pessoas que conhecem. Quando eu tava contando um acidente. Falaram que o médico mesmo. Lá na Unimédica, quando eu fui. Ele disse. Ó. Não era pra ter tomado água. Não era pra ter tomado remédio. Você poderia ter uma hemorragia interna. E isso iria piorar o seu quadro. Aí, tô repassando pra vocês aí o que ele me falou, tá? Então, não mexam. Não tirem o capacete. Deixa a pessoa lá no chão. Chame a assistência. Conversem com o Samu. Perguntem pra ele, entendeu? Liga pro Samu. Bota no Viva Voz. E pergunta o que fazer. O Samu vai te ajudar, tá? Graças a Deus eu tava bem. Eu não quebrei nada, né? Mas a facada foi muito forte. Inclusive, eu tô com dor ainda. Mas graças a Deus deu certo aí. Agradecer aí a Analdo, Neto, Cris, Ricardo. Galera aí que sempre anda comigo. E que também assiste o canal. Deve estar assistindo esse vídeo aí. Obrigadão a vocês aí. Mas foi isso, velho. Foi essa história da queda. Tô me recuperando ainda. Já fazem oito dias. Nove dias hoje. Hoje é a segunda. Foi no sábado passado. E ainda tô com muita dor. Eu parei de tomar o remédio no sábado. E começou a doer muito. Ontem passei o domingo parado. Quem me segue no Instagram viu aí. Que eu nem postei nada no Instagram. Do sábado pro domingo aí. Tava com muita dor. Agoniado e tal. Aí ontem eu tomei os remédios. Já acordei melhor. Então vou tomar já mais remédio. Na verdade já tomei. E é isso. Vamos embora. Tô com muita dor ainda. Eu achei que ia conseguir andar domingo passado. Ainda bem que eu não andei. Levei a moto pra revisão. Aproveitei né. Que eu tô sem andar. E é isso mano. Dou demais. Vou tomar os remédios essa semana direitinho. Pra ver se próximo domingo eu consigo andar. Nem que seja um passeiozinho. Entendeu? Meu pulso tá doendo muito. Não vou aguentar assim. Então eu vou ver se eu vou no médico ainda essa semana. Pra ver se ele passa alguma coisa. Alguma coisa que mobilize um pouquinho né. Pra reduzir o movimento. Não sei. Vou no médico pra olhar esse pulso melhor. Mas tô bem. Tô bem. Obrigado aí a... Eu sei que alguém vai comentar aí. Melhor é sábio e tal. Muito obrigado aí a quem tá dando uma força. Galera que tá dando like aí no vídeo. Compartilhando. Comentando aí. Muito obrigado. O canal é pequeno e precisa de você aí. Beleza? Então valeu. Forte abraço. Essa semana eu vou andar de moto ainda. Eu vou ver se eu faço uns videozinhos. Pra andar de moto na cidade. Dá pra andar. É... É um pouquinho ruim, mas dá. Então eu vou tentar trazer mais algum vídeo ou dois aí. Essa semana. E domingo eu vou andar. Vou fazer trilha. Pra ver se volta as coisas aqui. Ou já tô agoniado sem fazer trilha. Vou deixar vocês também com um videozinho de retorno aí ó. Mais dois minutos. Isso aí é eu indo pra casa tá? Nesse momento eu tô indo pra casa. Depois da queda. Então eu esperei ali uns 20 minutos. Pra me recuperar um pouquinho. E disse a galera ó. Eu vou pra casa. Continuem a trilha aí. A galera não deixou eu ir sozinho. Foi comigo até minha casa. E vou deixar vocês com essa parte do vídeo aí. Pra vocês verem eu falando. Minha voz. E eu contando aí. Minha dor e tudo mais. Durante o caminho tá? E o vídeo é isso. Então acompanha essa parte aí. Daqui a pouco eu volto pra finalizar o vídeo. Ai. Mano. Vocês viram minha queda aí? Deu errado. Tô com muita dor. Passei ali meia hora no chão deitado. Muita dor nesse pulso. Direito. Muita dor no peito. Nas costas. Ai. Ai. Caralho. Aí os boys tão voltando comigo aqui. Eu vou pra casa. Vai pro hospital. Muita dor. Muita dor. Ai. 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 Puta merda meu irmão. Ai. Cada trepidação aqui é uma dor no peito. Nas costas. Em todo canto. Que dor da porra mano. Ai. Ai. Nunca mais tenho levado uma queda. Essa foi a maior da minha vida mano. Maior dor que eu já tive. Numa queda de moto. Foi hoje. Ai. 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 Reza pra não ter nada. Mas eu posso ter fraturado aqui. Uma. Uma costela. Tá doendo muito. Já dei pancada. Essa daqui foi a mais forte. Que eu já dei. Que pancada mano. Que pancada. Tô. Vou nem botar a mão. Do braço de esquerda. Tô nem falando direito. A fala tá acabando. Muita dor mesmo mano. Muita dor. Ai. Ai. Ai Jesus. Que dor da porra. Mano. Que dor. Que dor. Que dor. Ai. Tá bom. Vou parar de gravar. Aguenta. É tossir. Ai. É isso aí. Valeu galera. Um forte abraço. Beijo no coração. Tamo junto aí. Valeu. Valeu. E fui. 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 Tchau. 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 Tchau.